Chegando com as notícias do Timão, que pega o Atlético Paranaense em Curitiba, estreia do Mancini num jogo bem complicado, né Jonas? Ele falou sobre isso na coletiva de ontem, boa noite. Fala Michelle, muito boa noite a você, ao Celso, ao Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Falou sim, viu Mi? Já começa nessa fogueira o Wagner Mancini, confronto diretaço aí na luta contra o rebaixamento. O Atlético Paranaense tem os mesmos 15 pontos do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É o 15º colocado Furacão, o Timão, primeiro time dentro da zona da degola, atualmente na 17ª colocação na tabela de classificação. O Mancini foi anunciado na segunda-feira, apresentado na terça. Então ele teve aí dois dias de treino, pra ser bem honesto com ele, vai um dia de treino com o elenco todo à disposição, muito pouco tempo. Não dá pra prometer grandes mudanças táticas ou técnicas nessa equipe do Corinthians, mas uma coisa ele prometeu ao falar do jogo desta noite, 9h30 na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Um Corinthians com um astral diferente. Ele promete um grupo com uma mudança de energia, um aspecto emocional um pouco mais elevado em relação aos últimos jogos. E a gente ouve agora o técnico corintiano, começa hoje a era Wagner Mancini, falando desse duelo de logo mais. Com dois treinos apenas, é muito difícil você estabelecer qualquer mudança tática ou significativa. Mas você consegue mudar, por exemplo, a atitude emocional dos atletas, que já pode ser de extrema importância num jogo fora de casa. Então, dentro disso tudo que eu disse, acho que o mais importante é você organizar a equipe no treinamento, na parte tática, mostrar pra eles tudo aquilo que é possível e que eles já fizeram, porque todos eles têm lastro pra isso. E na parte emocional, devolver a confiança, se a gente não conseguir em 24 horas, que consiga no decorrer do tempo. Que isso vai acontecer. Mas é importante que a gente dê um choque pra que amanhã, diante do Atlético Paranaense, a gente já tenha uma evolução em tudo isso que eu acabei de dizer. Vamos ver então qual será o choque aí dado por Wagner Mancini nessa equipe do Corinthians. Muita curiosidade em relação a essa primeira escalação que ele vai levar a campo. E daqui a pouco eu volto justamente pra gente brincar de tentar escalar esse Corinthians que entra em campo, nove e meia da noite, lá na Arena da Baixada. Michele. Beleza, Jonas. Ó, acompanhando o Corinthians desde o início da temporada, o trabalho do Thiago Nunes, eu não concordo muito com a tese de que esse time não é capaz de jogar de maneira mais ofensiva, mais propositiva. Com o próprio Thiago Nunes, especialmente nos primeiros jogos, Chico, o Corinthians foi bem. Tanto que finalizava muitas vezes e o Andrés, quando os resultados ruins começaram a acontecer, isso especialmente depois da derrota pro Água Santa, lá em Diadema. Que o Andrés até falou assim, ó, o time tá criando, tá construindo oportunidade, só que a bola não tá entrando. Foi assim depois quando o Santo André empatou um a um, o time criava, chutava várias bolas e fez um primeiro tempo contra o Santos, que foi um primeiro tempo de cinema. Foi. Então, e depois o time foi perdendo a confiança, o futebol foi caindo, o time foi ganhando uma... e o Thiago se perdeu, terminou as convicções, e aí recediu fazer um time mais defensivo, depois mais ofensivo, enfim. Aí virou uma salada. O Coelho não conseguiu absolutamente nada. Então, por essas e outras, eu acho que o Wagner Mancini, num período de médio e longo prazo, ele consegue fazer esse time jogar. Agora, de hoje, de ontem pra hoje, a única coisa que ele consegue mesmo é um choque na base do discurso. É inflamar essa galera no papo. É a única coisa. A única coisa que nós temos de concreto aqui pra falar... Escalar também a equipe. Ô, Romir e Celso, a única coisa que nós temos de concreto pra falar são essas imagens que nós estamos vendo aí. E você percebe o quê? O Mancini sério. Ó, o Mancini dá a mão pros jogadores, tapa nas costas, não tem aqueles abraços, aquela média, né, que o treinador às vezes costuma fazer. Ele ri pouco, né, ele fala mais sério do que ri. Ele tá rindo, Chico. Não, ele tá rindo, mas é aquele sorriso que não é aquela gargalhada. Tá, aí tá sério. E os jogadores, ó lá, já tá dizendo, né, tá explicando direitinho o que ele acha, o que deixa de achar. Não quis muito contato com o André Sanches, né, deu um tapinha nas costas do André Sanches e ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, é um treinador profissional. Ele chegou lá e deixou muito bem claro, ao meu ver, por essas imagens, né, que ele tá lá pra resolver o problema que é perigoso, que é imediato, que é urgente, que é tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. E ele, com a seriedade que Deus lhe deu e essa sobriedade que ele sempre teve, talvez ele consiga. Gostei dessas imagens, porque tem treinador que chega lá e faz o jogador rir e chama, às vezes, até o humorista, né, pra fazer umas palhaçadas, fazer uma... Então, geralmente, mais leve. É, pra descontrair. Ele não. Ele chegou lá e falou assim, ó, nós estamos mal, nós não estamos bem. Vamos pra cima e vamos tentar ganhar do atleta paranaense lá. A propósito. Então, essa é a única imagem que nós temos, que nós podemos falar. Eu perguntei, só rapidinho, Vini, perguntei agora pro integrante da comissão técnica, como é que está o ambiente no Corinthians, né, por WhatsApp, evidente, que os caras já estão lá, né, pra jogar com o atleta paranaense. E a resposta foi, vai Corinthians. Então, quer dizer que essa resposta, vai Corinthians, já me deixou animado. E eu só espero que ele cole também no Luan, né, e na base da conversa também, coloque um pouco mais de... Sabe? Então, olha, essa mesma fonte disse pra mim o seguinte, que os jogadores, apesar de toda a crise que aconteceu com o Thiago Nunes e com o Coelho, né, os jogadores, eles estão unidos. É gozado disso, eu não entendi. São unidos na ruindade. É, unidos na ruindade ou unidos na desgraça, que também une as pessoas, na verdade. Nossa, tá todo mundo no mesmo barco do rebaixamento, é bom acordar e é bom se inflamar, pegar fogo. Olha, Jonas Campos de volta da nossa redação, com a dura missão de adivinhar o time que o Mancini vai colocar em campo daqui a pouco, né, Jonas? Missão complicada, né, Michele? Ainda estamos entendendo aí o estilo do Wagner Mancini nessa passagem pelo Corinthians. Mas eu acho, né, como diz o Osmar Garrafa, que ele vai apostar num arroz e feijão bem temperadinho. Não vai inventar grandes modas aí nessa equipe do Corinthians. A gente coloca na tela um possível Corinthians para esse jogo 9 e meia contra o Atlético Paranaense, com o confronto direto na luta contra o rebaixamento, com o Walter no gol, porque o Cássio foi expulso no duelo contra o Ceará no último domingo. Walter aí vai fazer o seu quarto jogo em 2020, né? Goleiro reserva, mas que sempre costuma entrar bem nessa equipe do Corinthians. Linha defensiva com o Fagner, esse novo miolo de zaga, desde a lesão do Danilo Avelar, que inclusive operou hoje o joelho, operação muito bem sucedida, com o Bruno Mendes e o Gil. E na lateral esquerda fica a dúvida entre o Lucas Piton, titular, mas que vinha com problema muscular, de qualquer forma viajou para Curitiba, deve ir para o jogo. Caso ele não tenha condições, o Sid Clay fica à disposição para entrar na equipe. Meio campo com o Gabriel, jogador que já trabalhou com o Wagner Mancini, e a expectativa é de que seja titular. Ederson ou Ramiro podem aparecer por ali. Matheus Vital, Cazares ou Luan, responsáveis ali pela armação das jogadas, um ou outro, né? O Cazares depende muito da condição física, jogador que atuou muito pouco esse ano também. O Léo Natel e o João na referência do ataque. Esse deve ser o Corinthians, pelo menos uma tentativa, né? De acertar esse primeiro Corinthians, essa primeira escalação do Wagner Mancini. É confronto direto e o rebaixamento preocupa e muito. 29 pontos em 23 rodadas, dá? Dá, claro que dá. Claro que quando você vê um time como o Corinthians, a zona do rebaixamento. Já pega como exemplo o que aconteceu com o próprio Corinthians em 2007, o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. São times que você fala assim, não, não vai cair, não tem elenco para se manter na primeira divisão. Só que São Paulo mesmo, nos últimos anos também, que dificuldade enorme para sair da zona do rebaixamento. São pontos de jogos, o rebaixamento, a zona do rebaixamento. Então é óbvio que você tem que ser pés no chão. Você tem que pensar primeiro, tirar um problema da sua frente, para depois pensar, não adianta você querer comprar um carro zero se você está endividado. E o Corinthians está muito endividado. Então primeiro tem que quitar a dívida, que é sair da zona do rebaixamento. Aí depois precisa ver se vai comprar um carro semi-novo, que é ficar ali na página também na área da tabela. Ou se vai comprar um carro zero e quer disputar a Libertadores, que já seria um lucro enorme para o Corinthians, um prêmio na temporada. Porque pelo que a gente viu até aqui, complicado. É, o Corinthians tem 29 pontos, né? Aliás, o Corinthians precisa de mais 29 pontos para sair da zona. Para escapar do rebaixamento. Para escapar da zona. Mas vai disputar 69. Sim. Quer dizer, ele vai disputar o dobro, né? Não é possível que não consiga... Mais do dobro. Ou mais do dobro, né? Não é possível que não consiga esses pontos que são necessários para sair dessa zona de rebaixamento. Para conseguir 29, já seria uma campanha pífia. Sim, sim. Seria uma campanha ridícula. Seria uma campanha de rebaixado. Se o Corinthians pensar em conseguir 29 pontos, é uma campanha ridícula. Mas não creio que eles estejam pensando nisso, não. Acho que eles estão pensando realmente em algo maior. De repente até uma Sul-Americana, ou uma Sul-Americana, ou de repente uma Libertadores-América. A diferença do Corinthians para o Fluminense, inclusive, que é o time que hoje está na zona de classificação para a Libertadores, ela é de 24 para 15, 9 pontos. 9 pontos. 3 vitórias. Exato. Dá para você tirar isso, né? Desde que você... Só que o Mancini, ele precisa de tempo, sabe? E também, ao mesmo tempo, tentar acordar essa galera rápido. Sobre a escalação. O Diniz, ele trabalhava no Atlético-Goianiense com dois jogadores velozes pelos lados. Curiosamente, até o Janderson foi para lá, que é do Corinthians. Ele, num primeiro... E era um tiro no pé, né? Num primeiro momento, ele mantém o Léonatal, que é o jogador de velocidade, põe o Vital, que também não é um jogador necessariamente de velocidade, mas ele tem. Ele é ágil, né? E é um meia, mas que trabalha muito bem pelos lados do campo. Preserva o time, a defesa, com a presença do Gabriel, né? O Cazares, no time titular, eu acho que pode ser uma boa. Eu acho que ele... Até pelo pouco tempo que ele jogou, mas já fez mais que o Luan, sabe? E o Luan, você acha que ele tem que manter o Luan? Ele vai soltando aos poucos. A escalação aí. Vai soltando o Luan aos poucos, para... Para ele acordar. É, para ganhar confiança. Eu acho que o problema do Luan é confiança. Acho que não, acho que ele é isso aí, viu? Mas eu gosto dessa escalação no Corinthians. Essa é a que o Jonas adivinhou, está adivinhando, né? Eu, por exemplo, acho que ele devia jogar com duas cabeças de área hoje, para evitar que o atleta paranaense chegue mais perto do gol do Corinthians. Mas o Ederson e o Ramiro, Chico, eles são bons marcadores. Não adianta também você botar, né? O Corinthians precisa criar um pouco mais, né? E ter um bom passe para partir. Eu acho que hoje é criar na bola longa, viu? Batida de meta, na bola esticada, né? Porque não vai ter como, né? Você não tem o Cantijo, que faz essa girada de jogo quase sempre. Agora, os números do Corinthians, se você compara com o Cruzeiro, no ano passado, é para deixar o torcedor muito preocupado. É para deixar muito preocupado. Só que o Corinthians ainda tem tempo de corrigir essa rota. É, tem tempo de corrigir essa rota e, com certeza, eu acho que vai corrigir. Eu não digo que seja hoje, né? Mas, com certeza, eu acho que hoje o choque da chegada do Wagner Mancini vai dar possibilidades para o time perceber que o Coelho não está mais no banco. Isso, e o Corinthians perdeu muito tempo com o Coelho. Com o Coelho. Sete jogos, é muita coisa. O André Sanches foi o culpado nesse aspecto, né? Porque insistiu, insistiu, insistiu com o rapaz, vendo que ele não tinha condição. Não tinha condição. E aí